E aí, gente? Chega mais, chega mais. Vitrina e Revista já está ao vivo pra você nesta tarde de quinta-feira, dia 28 de julho de 2022. Vitrina e Revista chegou, é? Obrigada pela sua companhia. E lembre-se, gente, a vida é muito, mas muito boa. Mas lembre-se, sempre que a vida, é... mas lembre-se que sempre, né, a vida é nós que fazemos ela ser espetacular. Então, como que você quer fazer da sua tarde, hein? Uma tarde boa, uma tarde média ou uma tarde excelente? Então, aproveite que essa mensagem de reflexão possa, de alguma maneira, influenciar você aí no seu começo de tarde, tá bom? Muito obrigada pela companhia de todos. Pessoal do Facebook também, uma boa tarde. Obrigada aí pela sua presença nesta plataforma de comunicação. Já compartilha a nossa live pra que mais gente possa ficar por dentro de todos os assuntos que a gente vai falar aqui hoje. Olha, eu tô triste por uma coisa, que é nosso Arraiá tá acabando. É, hoje é o nosso último dia do Arraiá do Vitrine, né, Paulinha? Tudo bem com você? Ai, passou muito rápido, gente. O que que é isso? É, passou bem rápido o nosso mês de julho, está aí finalizando. Dá tempo de você fazer ainda a tua festança, né? Final de semana dá tempo de você fazer a sua festa aí, mas hoje é o último dia do Arraiá do Vitrine, ele volta o ano que vem, se Deus quiser, e com receitas gostosas pra inspirar você na sua festança. O que que você vai preparar hoje aqui pra gente? Hoje nós vamos, a gente tem o patrocínio da Quitano, né, nós vamos preparar um frango com chimichui. Ai, eles que pediram, né? Eles que deram a ideia desse prato, dessa culinária aqui hoje. É, grelhado, né, então nós vamos fazer, e aí a gente vai falar como que a gente pode servir esse frango grelhado com chimichui, né, da Quitano, que a gente pode servir com algum acompanhamento, né? Com uma geleia. Com uma geleia de mexerica, que eu trouxe uma de mexerica com pimenta aqui, que fica maravilhoso. Perfeito. Então a gente vai ensinar a fazer aqui. Perfeito, e você tá toda caracterizada, né? É, hoje é o nosso último dia. Vem fechar aqui o nosso Arraiá, toda caráter, arrasou nessa roupa, linda, linda, linda. Obrigada pela presença, tá? Eu te agradeço, Márcia. Daqui a pouquinho eu volto aqui. Olha, a gente já começa o nosso programa falando sobre beleza. Vamos falar sobre as olheiras e rugas que acabam aparecendo ao redor dos olhos com o passar do tempo. Quem comenta sobre esse assunto com a gente é a dermatologista Camila Huss Rodrigues Leonardo. E você de casa pode participar enviando a sua pergunta através do nosso WhatsApp, 43-3315-1313. E tem dúvidas sobre esse assunto? Como que nasce? Será que a gente nasce com olheiras? Será que a gente adquire? Será que tem tratamento? A gente vai saber tudo isso agora e você de casa acompanha comigo. Tudo bem, Camila? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda, viu? Prazer estar aqui com vocês. Olheiras. A gente nasce com as olheiras ou a gente adquire com o tempo? Porque as rugas eu sei que é com o tempo que a gente vai adquirindo, né? Agora as olheiras a gente nasce com elas? É genético isso? Isso mesmo, Maica. As olheiras, elas têm realmente um caráter genético, tá? Algumas crianças já apresentam olheiras. Criança? Algumas crianças. E aí, o que faz? Olha, durante a infância são poucas as possibilidades de tratamento realmente, né? Mas as olheiras realmente começam a incomodar um pouco mais à medida que o tempo vai passando. É que, na verdade, as olheiras elas acabam deixando a gente com aspecto de cansado, né? Justamente. E aí é onde a mulher acaba utilizando da maquiagem pra esconder as olheiras. E aí ela quer que tá com o rosto bonito, né? Boa aparência. E aí tem tratamento? Existe alguma forma de amenizar as olheiras? Existe sim. É aí que a dermatologia entra realmente. Porque nem todos os componentes das olheiras conseguem ser camuflados com a maquiagem. Exatamente. Existem alguns componentes que aí se incomodam muito. A gente tem opções dermatológicas pra resolver. E tem tipos de olheiras, né? Isso mesmo. A gente tem algumas telas aqui pra gente colocar o nosso telespectador em pauta aqui, ó. Olheira pigmentada. O que seria essa olheira pigmentada? É um dos principais tipos de olheira, né? Esses elementos que nós vamos comentar sobre as olheiras, eles podem aparecer de forma isolada ou então em combinação entre eles, tá? A olheira pigmentada é quando tem um acúmulo de pigmento. É realmente melanina ali na região. De caráter genético e deixa esse aspecto acastanhado aí. Essa parte ali mais escurinha seria isso? Isso. Na pálpebra é inferior, realmente. Essa então é um tipo de olheira pigmentada. Um tipo de olheira. Deixa eu perguntar, deixa eu ver aqui a próxima. Vamos ver a próxima aqui, ó. Profunda. Que é mais no cantinho, é isso? Isso. Mais nessa região próxima ao nariz, né? Uma profundidade ali na região que é uma característica estrutural da face da pessoa que tem esse declive realmente. E ambas, esses dois tipos que a gente conheceu até agora, a maquiagem é possível esconder ou não consegue? Em alguns casos, a pigmentada a gente consegue corrigir com um corretivo, com uma base, com uma maquiagem. Já nos casos mais escurinhos, nem a maquiagem consegue realmente camuflar completamente. Deixa eu colocar o pessoal de casa participando do nosso bate-papo. Se você tem olheira, se você sofre com isso, se você já fez algum tratamento e deu certo, se você quiser compartilhar desse assunto com a gente, mande aqui pra gente, ó, através do nosso WhatsApp, 43-3315-1313. Conta a sua experiência, né, através desses tratamentos, dessas possibilidades de amenizar esse aspecto do rosto, que é algo que incomoda muito, não só as mulheres, mas os homens também se incomodam com isso, né? Justamente. É uma queixa super frequente no dia a dia nosso do consultório. Tá aí, então. E tem mais tipos de olheiras? Mais tipos. Vamos ver aqui, a gente conheceu dois. Vamos pro próximo aqui, então. Vamos ver qual é a próxima, o próximo tipo de olheira. A vascular. O que seria isso? Olheira vascular nada mais é do que quando os vasinhos sanguíneos superficiais da pele se tornam aparentes. A pele da região da área dos olhos, ela é uma pele fininha. Bem fininha. E algumas pessoas têm esses vasinhos aparentes. Deixa esse aspecto meio arrocheado, avermelhado, azulado pra essa região, que também deixa escurecido. Aí aparece mais. Aí tem que passar mais protetor solar nessa região? Como que a gente pode estar amenizando essa coloração de aumentar? Protetor solar sempre, né? Pra todas as situações, pra quem tem olheira e pra quem não tem também. Mas pra melhorar, corrigir essa pigmentação, os tratamentos mais eficazes que a gente consegue são a base de lasers, peelings, até mesmo produtos pra serem utilizados em casa contribuem com essa associação de tratamentos que a gente consegue fazer. Nem sempre a gente consegue clarear completamente e deixar a pele 100% clarinha, igual o restante do rosto. Mas nós geralmente conseguimos clarear em alguns tons, amenizando bastante ali a região. O que que seria a olheira? O que que seria a gente... Qual que é? Como que é essa? Uma definição de olheira? Uma definição de olheira. São esses múltiplos componentes que a gente pode ter na área dos olhos, deixando ela ou profunda, ou mais escura, ou ambas as situações. Você comentou no começo da entrevista que as crianças, né, já são acometidas com as olheiras, e aí você comentou que também não dá pra fazer um tratamento numa criança. E o que que os pais fazem pra amenizar esse impacto, então, nas crianças? Protetor solar? Pode ser usado, é uma alternativa, né, pra uma tentativa de não escurecer ainda mais a região. Mas tratamentos clareadores realmente não são indicados na infância. Com certeza, né? Tem que esperar mesmo o processo todo acontecer, deixar a criança, né? E até porque a criança não se incomoda. Nós, adultos, que acabamos olhando e enxergando alguns defeitos e nós mesmos, né? Nós somos muito críticos com a gente, né? É isso mesmo. Você que trabalha com dermatologia deve ouvir cada coisa, né? As mulheres chegam lá querendo fazer de tudo e às vezes nem precisa fazer de tudo, né? Justamente. As queixas estéticas estão cada vez mais em alta, né? Porque o nível de informação que a gente tem em todos os meios é muito rico realmente e as pessoas têm procurado cada vez mais. Muito bem, né? Tecnologia. Ó, tem pergunta chegando. Deixa eu ver quem tá participando aqui com a gente. Qual que é a dúvida do nosso telespectador? Coloca aqui na tela, por favor, a Neuza. Eu tenho tipo umas bolsas nos olhos, tipo olheiras. Tem tratamento? É verdade, essas bolsinhas aqui embaixo. Estávamos falando sobre esse assunto antes da entrevista aqui. Justamente. Nós temos até uma telinha que comenta sobre esse último tipo de componentes de olheiras. Que realmente são as bolsas. Ah, essas aí, ó. Essas bolsinhas geralmente são um acúmulo de células de gordura ali na região e às vezes até um pouquinho de inchaço, de edema, tá? Nos casos em que essas bolsinhas são mais leves, leves a moderadas, nós conseguimos amenizar essa profundidade dessa transição entre a bolsinha e o restante da bochecha, de repente com um preenchimento com ácido hialurônico, que é um gelzinho, como se fosse um gelzinho bem fininho, que a gente injeta ali na região, nessa região deprimida. Isso é um tratamento tanto para esse tipo de olheiras, quando as bolsinhas são mais tranquilas, mais leves, quanto para as olheiras profundas que a gente comentou no início. Então, nos casos leves, a gente pode conseguir amenizar com esse tipo de procedimento, que é o preenchimento. Nos casos mais moderados e mais avançados, em que o volume na região já é mais avantajado, aí o tratamento definitivo e mais eficaz realmente parte para uma cirurgia plástica, feito por um cirurgião plástico na maioria das vezes, que é a blefaroplastia, que é a retirada desse volumezinho, uma cirurgia bem simples, bem local e que traz realmente bons resultados. É importante a gente frisar aqui, quando você se incomodar com alguma questão do seu rosto, alguma olheira ou arruguinha, que acaba surgindo com o passar do tempo, ninguém vai escapar disso, gente. Ninguém, viu? Não adianta. A gente pode amenizar, mas amenizar com os tratamentos que existem. Mas é sempre necessário você buscar orientação médica, saber com quem você está buscando essa orientação, porque a gente sabe também que por ser uma região muito delicada, você tem que tomar todo o cuidado, porque senão ao invés de melhorar, pode piorar. A situação aí é difícil de reverter. Justamente. E por se tratar de uma área que vocês viram, é muito rica em detalhes, né? Muito. Nossos olhos, né? Justamente. E muito rica também em elementos possíveis nessa região, que podem surgir em associação. Uma pessoa pode ter pigmento, pode ter uma olheira profunda, pode ter bolsinhas, tudo isso em associação. Por isso da importância de uma avaliação médica, realmente, para a gente traçar o melhor tratamento, né? E traçar o melhor tratamento para aquele caso, porque cada indivíduo é único, né? Sim, cada um tem um tipo de pele, não tem nem como, né? Você querer aplicar o mesmo produto em você, que a médica recomendou para outra pessoa. Agora, as rugas também acabam entrando junto nessa questão. Essas espéias de galinha, isso aqui também a gente consegue amenizar, é que acaba vindo junto com a olheira também, né? A gente tem aqui até a foto, ela acaba fazendo parte da olheira. Isso tem como também amenizar? Tem sim. Essa diária dos olhos é a queixa mais comum, com certeza. Ruguinhas, os famosos pezinhos de galinha. É, é. A gente tem que tomar cuidado, né, dona Neuza? E ainda tem um amigo aqui que fala, não faz isso, Micael Fernandes, você vai ver só depois do programa. Ai, 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 viu? Fazer o quê, né? Mas é essa a realidade, né? Todo mundo vai ter. Sim. E em maior ou menor grau, a maioria das pessoas, a partir dos 25 anos, já tem algum grau de contração muscular excessiva aqui na área dos olhos, e forma realmente essas preguinhas, essas ruguinhas, né? Então, o principal componente da formação dessas rugas é uma contração de um músculo que a gente tem ao redor dos olhos. E o tratamento de escolha para essa situação é a toxina botulínica, o famoso Botox. Ah, sou super adepta, viu? Faço mesmo. Também amo. Adoro. Também ama, né? Sim. Bom, então a gente falou aqui sobre olheiras e rugas, a gente viu que tem como amenizar, não tem cura, mas é amenizar que a gente vai fazer, amenizar os sinais, seria isso, né, Camila? É isso mesmo. Não tem cura, então o cuidado é protetor solar para ajudar a tentar amenizar a cor, as rugas, tudo isso, e buscar profissionais qualificados para ajudar você a ter uma pele cada vez mais bonita. Seria isso, né? Justamente. E números são as possibilidades de tratamentos para essa área, desde preenchimentos com ácido hialurônico, lasers, luz pulsada, ultrassom microfocado, o próprio Botox, fios de PDO para estímulo de colágeno, cremes. Cremes para uso domiciliar, para uso em casa no dia a dia, a constância do uso desses cremes pode fazer alguma diferença. É, deixa para hidratada, né? Justamente. Deixa eu colocar aqui o Instagram, doutora Camila Ruz, eu falei Ruz, desculpa, viu? Imagina. Doutora Camila Ruz, é o Instagram dela, qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida sobre este assunto, e outros também, ó, fios de PDO, várias informações, calvície aqui, ó, os homens também estão presentes nos tratamentos da doutora Camila, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Eu que te agradeço. Seja bem-vinda sempre, viu? Muito obrigada. Ela está acompanhada de uma pessoa muito querida, e presta o microfone aqui, que eu vou ali bater um papinho com ela. Micael, posso levantar aí? Deixa eu acompanhar aqui, ó, vem aqui. A dona Nair está aqui hoje. Olha só, a dona Nair, gente, saindo um pouco aqui do nosso protocolo. Tudo bem com a senhora? Tudo, e você? Onde você mora? Eu moro em Rolândia. Rolândia. E você está aqui hoje por quê? Eu estou de companhia com a doutora Camila. É, com a neta, né? Com a minha neta. Mas você está aqui por outro motivo também. Você gosta do Vitrine Revista, é isso? Eu gosto, eu assisto todos os dias. É? Está sempre ligadinha? Sempre. O que você mais gosta aqui do Vitrine Revista? Ah, eu gosto de tudo que tem aqui. Tudo? Tudo. Meu Deus, estou... Nossa, e a apresentadora? Até a apresentadora, que é a Maiquinha. Ai, Maiquinha, gente, pensa no amor. Ela se emocionou, e acabei me emocionando junto com ela na hora que a gente se encontrou aqui. Ela assiste o Vitrine Revista e completou... Você fez aniversário, mandou os parabéns para você, né? Mandou, mandou. A Sueli? Sueli, minha filha. A Sueli, um beijo, Sueli. Obrigada, viu? Um beijo para toda a Rolândia. Está aqui, ó, a dona Nair. Obrigada, tá? Obrigada, você. Um abraço para você, tá? Outro para você. Vem até presente, gente. Para a tua família. Para a nossa família. Seu marido, você, né? Obrigada, obrigada. Tudo de bom. Muita saúde para todos nós. Vem até presente, gente. Vem até presente, viu? Obrigada, tá? Obrigada, você. Querida. Bom, vamos agora para o nosso Arraiá do Vitrine. Último Arraiá. Ai, que tristeza. Mas bora lá, né? Roda a vinheta. Arraiá do Vitrine. Oferecimento Quitano. Vamos temperar com Quitano. E decoração para a festa junina, você encontra na Dinâmica. É, gente, o mês de julho chegou e já está indo embora, né? Como passou rápido, mas que delícia foi poder reviver uma das festas mais populares do Brasil, que todo mundo ama, que é a festa julina. Mas ainda dá tempo de você aproveitar e entrar no clima. E a Quitano tem uma linha completa de temperos e especiarias para ajudar a deixar as receitas típicas julinas ainda mais gostosas, viu? Aquele arroz doce cremoso com cravo e canela. Quitano. Hum, é uma delícia, hein? Ou que tal uma pamonha com um toque final de erva doce? Já pensou? Então leve Quitano e bora curtir esse arraiá juntos. Quitano, vamos temperar com Quitano. Quitano, muito obrigada pela parceria deste ano aqui no nosso Arraiá do Vitrine e conto com vocês no ano que vem, tá bom? Bora lá fazer a nossa festança. E, ó, pimenta Quitano, sabe onde nós vamos usar? Aqui, ó, com Paula Silveira, que já está aqui, toda caracterizada para a gente encerrar o nosso Arraiá do Vitrine com tudo aqui, né? Isso aí. O que nós vamos fazer? Quanto para o pessoal? Nós vamos fazer hoje um frango, né? Grelhado ao chimichurri, né? Chimichurri, gente, é um temperinho delicioso que você pode colocar... Tá aqui, ó. O pacotinho? É, o pacotinho. Tem um pacotinho aí, Bá, para a gente mostrar o chimichurri? Isso, vamos mostrar. Vê se tem um pacotinho aí. Tem aqui na bancada também? Não, a Bárbara... Vou mostrar qual que é o chimichurri para vocês, ó. A Bárbara vai trazer aqui, aí quando você for no mercado e fala assim, ah, eu quero comprar aquele tempero que a Mike e a Paula mostraram lá, ó. Esse aqui é o chimichurri, é uma mistura de várias especiarias que fica uma delícia com frango ou com carne também. Aí vai da tua criatividade. Na salada também, viu, gente? Pode usar que fica bom também. Isso. Então nós vamos usar ele, né, esse temperinho da Kitana, que é o chimichurri. Aqui eu já deixei ele já de molho na água e no azeite. Esse aqui é um... Truque. É, uma dica, né, de receita, né, que a gente dá para ele amolecer. Uhum. Então, por quê? Porque aqui ele está desidratado, né? Então nós vamos hidratar ela. Perfeito, que legal. E nós vamos hidratar. Então hoje é uma receita... Só colocar um pouquinho na água e um pouquinho na azeite. Isso. Então a gente deixou aqui, né, a gente tirou do saquinho, esse saquinho que vocês encontram no mercado, nós deixamos aqui e aí a gente já deixou ele aqui para hidratar. E aqui também nós vamos usar a pimenta, né, também no nosso frango. Aí o procedimento é bem simples. Eu acho que quase todos os donos de casa já devem saber, se não sabem, hoje vai aprender. É que cada um que vem aqui apresenta de uma forma diferente. E outra, o Vitrino e Revista é inspiração, né, gente? De repente hoje você, dona de casa, não sabe o que preparar para a família hoje à noite? Está aqui, ó. Uma receita fácil, prática e gostosa que você pode fazer ainda hoje aí na sua casa. Com ingredientes que todo mundo tem, né? Exatamente. Então vamos lá. Então bora lá fazer acontecer nesse fogão nosso aqui, ó. Último dia do Arraiá. Obrigada a todos os culinaristas que passaram aqui durante o mês de junho e julho, trazendo as comidas típicas, né, desta época do ano. Essa festança gostosa que a gente pôde voltar a reviver depois da pandemia. Então é muito bom, viu? Obrigada a todos que estiveram por aqui junto com a gente comemorando esse Arraiá demais de bom do Vitrino e Revista. Bom, você começou aí com uma manteiguinha, é isso? Nós colocamos azeite e agora nós vamos colocar manteiga. Por quê? Isso daqui ele vai dar um toque na hora da gente grelhar o frango. Tá. Então a gente pegou um filé de frango, né, normal, esses que vêm no pacotinho, a gente descongelou, porque a gente comprou congelado e nós cortamos no meio. Por quê? Para ele ficar mais fino. Fininho. Então aí eu já fiz tudo aqui antes, né, no programa. A gente já deixou aqui cortadinho para vocês verem que, é... Eu até vou pegar aqui. Tá bem fininho. É. Ele tá bem fininho. Olha lá, ó. Sassame, o peito de frango. Sassame. O que você tiver na sua casa, gente. É, o que tiver. Sassame. É, a ideia é você usar essa finalização para dar um toque diferente. Porque hoje em dia você faz, você chega em casa, faz aquele frango, o marido já tá cansado de comer aquele frango. Vamos fazer um frango diferente, né? É, vamos fazer um frango diferente, né? Exatamente. E assim, já que a gente tá falando de coisa caipira, de mês de julho, né, nada que um franguinho à moda quitano. É isso mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte. A Paulinha trouxe aqui, ela me falou, isso vamos esquecer. Eu tava esquecendo, você trouxe presente pra mim, pra minha equipe aqui e pra você de casa também. Tá vendo esses dois kits aqui, ó? Vamos sortear pra você que está ligadinho aqui no Vitrine Revista. Conta pra mim como que você tá assistindo nosso programa, hein? Você tá aí numa boa, já limpou a casa, já limpou a, lavou a louça. Como que você tá ligadinho aqui com a gente, hein? Sentada no sofá ou tá no trabalho através do Facebook. Vai mandando pra cá a sua foto. 43, 3, 3, 15, 13, 13. Vamos sortear dois kits, ó. Dois desse aqui, tá bom? Vai mandando pra cá, então. Está triste que tá acabando o arraiá. Eu tô triste. Eu confesso que eu tô triste, porque o arraiá é bom por demais, né? E as comelanças? E as comelanças. Oh, coisa boa, né? Isso. É delícia. Bom, enquanto você... Tô vendo que você vai colocar o... Vai fritar agora, né? Aqui é rapidinho. É, rapidinho nós fritamos. Então, enquanto você vai fritar... E aí a gente vai finalizar. Então tá, você fica à vontade aqui que eu vou dar as boas-vindas pro Gil da Dinâmica, que está aqui. Ai, Gil, já tô triste. Já tô triste. Oi, tudo bom? Você vai sentir falta de mim, eu vou sentir falta de você. Sim, com certeza. Ah, meu Deus, né? Acabou a nossa arraiá. Hoje tinha um dia... Acabou a nossa arraiá, né? As dicas maravilhosas do Gil, que os telespectadores iam lá na loja e queriam levar tudo que ele mostrava aqui, né? Isso mesmo, teve muita festa com dicas dadas aqui no seu programa. Que coisa boa. E hoje você tá trazendo outros produtos aqui, né? Sim, hoje eu já venho pra dar sugestão pro Dia dos Pais. É verdade, a dos Pais já tá aí também, gente. A gente faz, por exemplo, igual esse balde, olha, baldes personalizados pro Dia dos Pais. Olha que legal. Quem gosta de tomar uma cervejinha. Tem vários modelos desses baldes na loja. Então a gente personaliza no gosto do cliente. Que bacana. E não só pros pais, né? Porque você pode dar um presente de aniversário com presente diferenciado e personalizado. Porque lá na loja a gente faz muita coisa legal. E aí, como vai chegar o Dia dos Pais, a gente tem que lembrar dos nossos pais. Eu trouxe canecas. Essas canecas estão na promoção. Opa, promoção o povo gosta. Tá já pro Dia dos Pais, a partir de R$ 29,90. Aí, gente, olha que opção bacana. É um presente tão bem legal pro pai já tomar aquele cafezinho quente, aquele leitinho, é bem legal. Sim, super legal. E pro pai que gosta de manter as suas bebidas geladas, chegou os copos da Stanley. Famosos. O verdadeiro, gente. Temos disponível na cor verde, no branco e no preto, gente. Esse aqui, gente, você coloca água, vai dormir, normalmente eu uso pra colocar água. Isso. É verdade. Não, né? Final de semana eu uso pra outra coisa, né, gente? Na sexta-feira, não é pra água, né? Pra sexta-feira é outra coisa. Que vai aqui, né? Com certeza. Mas pra dormir, ele fica geladinho. Você pode deixar lá no outro dia, você vai beber e a água tá gelada. Isso mesmo. Maqui, a pessoa pode chegar lá e já comprar o baldinho pronto, do jeito que tá aqui, que a gente tem alguns modelos na loja disponíveis já, que a gente já fez, pra deixar lá pro pessoal. Ou escolher, né? Levar, talvez, os produtos pra gente montar. Então, é da escolha do cliente. A gente faz tudo pra melhor atender os nossos clientes. São três lojas aonde? São três lojas. Tem a nossa loja na Avenida Rio Branco, 178, ali pertinho da Leste Oeste. Tem também a nossa loja na Avenida Inglaterra, 444, só que em Cambé. E tem a nossa loja na Avenida Tiradentes, 1595. Todas com estacionamento gratuito, tá? E lembrando, fora o Dia dos Pais, tem muita coisa pra criançada. Chegou tanta novidade pra criançada... Eu imagino, a loja é completa. Que vale a pena dar uma passada na loja, tá? Tá bom, Gil. Vou sentir tua falta. Fala pra patroa que deu resultado, meu chão, aqui, aí você volta mais vezes. Tá bom? Tá bom. Um beijo, tá? Obrigado, meu carinho. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado, eu. Olha, o cheirinho aqui já começou, hein? Já. Aqui já começou o cheiro. Olha que... Agora entendi. Olha que dica bacana. Você deixar o filézinho mais fininho, ó, ele frita mais rápido e ele vai absorver o sabor também, né? É, ele vai absorver. E olha aqui, que espetáculo. Que delícia, gente. Agora nós vamos colocar, né, no ponto, ele tem que estar no ponto aqui. Esperar até mais um pouquinho, né? Ficar mais douradinho. Isso, a gente vai deixar ele bem douradinho. E o pessoal que tá aí ligadinho com a gente, ó, tá rolando sorteio, viu? Dois kits aqui, ó, deliciosos pra você. Então vai mandando a sua foto, viu? Quem quer esse kit? Conta pra mim. Quero ver quem vai ganhar. Quem vai ser o sortudo ou a sortuda. Vamos tirar aqui. Já vai tirar, já? Vamos tirar já pro pessoal ver e depois nós vamos comer. Que delícia, hein? Vem de você. Que delícia. Enquanto a Paulinha vai mexendo aqui, vai tirando esse franguinho gostoso. Receita de hoje aqui do nosso Vitrine Revista. Pra encerrar o nosso Arraiá do Vitrine, deixa eu lembrar vocês, gente, que no Mufato, quinta e sexta são dias de carne. Ó, tem carne selecionadas, tem peça inteira, tem fatiada, tem muita opção. E olha só quem voltou, né? Os selinhos de descontos incríveis. Agora com pote de vidro de marca suíça, com bomba de sucção pra armazenamento a vaca. Aqui na tampa, você tem marcador de datas. A cada 20 reais em compras, cliente Clube Fato recebe um selinho de desconto. Então aproveite as ofertas e, é claro, colecione também. Olha só. Os selinhos voltaram no Mufato. Tem pote de vidro de marca suíça e bomba de sucção para fechamento a vaca. Tem muita economia nas quintas e sextas de carne. A 100 ponta de peito, 19,97 o quilo. Carne moída, 500 gramas, 16,87. Arroz frias, 21,85. Biscoitos Paraty, Marilã e Isabela no Clube Fato, 30% na segunda unidade. Leite um litro a partir de 5,89. Homo, 800 gramas no Clube Fato, 11,90. Olha, gente, são oito produtos para você comprar e colecionar. Então junte selinhos, compre com desconto e colecione. Participe. Super Mufato vem, tudo tem, tá bom? Olha, ainda hoje, ainda hoje nós vamos falar sobre golpes virtuais. Você já caiu em algum golpe, Paulinha? Já, já caí em golpe. Ainda bem que eu percebi. É, foi no WhatsApp, de clicar lá, ou alguém te ligou. Isso, aquelas mensaginhas, né? Ah, de ajuda, preciso de um pix, né? Ah, pix, hein? E às vezes, assim, você vê que a pessoa que você conhece, né? Às vezes é a pessoa que você nunca mais conversou na vida. Nossa, mas essa pessoa tem meu contato ainda. Pois é, gente. Infelizmente, muita gente cai ainda nesses golpes, nesse tipo de golpe. E cada vez mais os bandidos, né? As pessoas que não tem o que fazer da vida. Elas conseguem, elas têm uma criatividade pra conseguir dar golpe que elas poderiam utilizar pra outra coisa que seria melhor, mais usada, né? Pro benefício dela e de outras pessoas. Mas, enfim, tem pessoas que acabam agindo dessa maneira e nós vamos te contar como que você pode evitar cair nesse tipo de golpe, tá bom? Não ser a próxima vítima. Bom, aqui já tá pronto. Isso, agora que ele já tá hidratado, né? Então, a gente já hidratou e aqui a gente tá finalizando o nosso prato com o chimichurro. Olha, gente, que delícia. Olha como o chimichurro, esse aqui, ó, da Quitano, tá? São ervas, especiarias que você encontra no único pacotinho. Isso, olha a diferença. Sabor, qualidade de Quitano há mais de 60 anos no mercado. Olha só que diferença que fica o franguinho, que normalmente a gente fala, Ah, aquele frango branco, sem, né? Sem graça. Sem graça. Olha como você pode dar uma cor. Ah, meu marido tá cansado. E frango é super saudável, né? Chega em casa, só tô comendo frango com sal, né? Não, nada agora. Agora não tem mais. Agora você já descobriu o segredo, né? Arrasou. Vamos colocar aqui na frente, ó. Isso. Pra deixar aqui nossa... E depois nós vamos comer ele com geleia. Ai, que delícia. Geleia de mexerica. Hum, super combina, hein? Mas enquanto a gente vai... Vamos pro intervalo, é isso, produção? Vamos pro intervalo, esperar ele esfriar um pouquinho, pra gente experimentar e você de casa vai acompanhar junto comigo, hein? Será que ficou bom esse frango aqui? Hum, já te conto. Não sai daí. Vamos dançar. Fecha de linha, né? Cadê a musquinha? Nossa, tá passando ele mais frio.